Abertura Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa e os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão. Havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, se concópio, permaneço como se encontro, aprovar. Senhoras e deputados, senhores deputados, semana passada, na reunião semana passada, nós aprovamos o requerimento para realizarmos a audiência pública para verificarmos a questão da isenção do ICMS na querosene da aviação e também discutir a questão dos voos. Confesso que ainda não conversei com o deputado João Aminho, eu estava viajando, mas vou fazê-lo no dia de hoje. Mas eu queria propor a vossas excelências para fazermos a reunião, essa audiência pública, semipresencial, na quarta-feira da semana que vem, dia 31 de março. É a proposição que eu faço. O que vossas excelências acham? Vou começar com o deputado Silvio, deputada Marlene, deputado Geri, deputada Luciane. Só uma dúvida, ficaria em qual horário? No mesmo horário da comissão? No mesmo horário da comissão. Ok, e não teria reunião da comissão? Podemos começar às 9h30, é só desse, é levar uma hora e meia mais ou menos, e ali 11h é fazer uma pauta um pouco mais simples da comissão de finanças. Ok, concordo. Senhor deputado, deputado Bruno, deputado Sargento Lima, como se manifestam? Sem problemas, presidente. Ok, deputado Ana Campagnolo. Deputado Bruno. Sem problemas, presidente. Ok, então, havendo a concordância das senhoras e senhores deputados, realizaremos a audiência pública às 9h30 e às 11h vamos deliberar sobre alguns projetos de lei. Passa para mim, depois para a gente expedir os convites e tudo, tá? Eu quero ver o que fala com o deputado João Mim. Senhores deputados, vamos então à pauta. Deputado Silvio Drevitt, vou acelerar com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, Trago aqui o projeto de lei, o melhor projeto de decreto legislativo, que altera o artigo 1º, em seu parágrafo 5º do artigo 2º do decreto legislativo 18.332.2020, que declara o estado de calamidade pública em Santa Catarina, para fins do dispositivo no artigo 65 da Lei Complementar 101, de 2000. Senhor presidente, diante da análise que fiz, o referido dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o estado, na ocorrência de calamidade pública, reconhecida pela Assembleia Legislativa, fica desobrigado, item 1, de cumprir os prazos exigidos para a adoção de providências destinadas a manter, nos limites estabelecidos, as despesas de pessoal e o montante da dívida consolidada, no artigo 23, 31 e 70, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de atingir resultados fiscais, bem como de se submeter às limitações de empenho das despesas do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos seguintes termos, artigo 65, na ocorrência de calamidade pública, reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação. Serão suspensas as contagens de prazos e as disposições estabelecidas no artigo 23, 31 e 70. Serão também dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho previsto no artigo 9º. Por fim, cabe salientar que permanecerão materialmente vigentes todos os dispositivos do Decreto Legislativo nº 18.332, 2020, que dispõem sobre o acompanhamento por parte desta Casa da situação fiscal do Estado de Santa Catarina na execução orçamentária pelo Governo do Estado. Diante do exposto, com base regimental, artigo 73, no seu inciso 6º e 9º, propendo o voto de mérito no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, senhor presidente, pela aprovação da matéria, levando também em consideração que nós temos um prazo a cumprir e esse prazo, na verdade, inclusive é no dia de hoje. Não podemos deixar de nos manifestar favorável diante da situação que o Estado está atravessando por esta pandemia e nós não sabemos por quanto tempo, portanto, é justo e meritório a aprovação dessa matéria com urgência, senhor presidente. Senhor deputado, deputado Silvio Drevich, emite seu relatório e voto ao projeto de decreto legislativo de número 001.4 barra 2021 da autoria da mesa diretora desta Casa e o seu voto é pela aprovação da matéria e discussão, não vem de quem queira discutir. Deputado Bruno, com a palavra. A qual prazo o deputado Silvio Drevich está se referindo? Na verdade, o prazo vem-se agora dia 31 de março. Semana que vem, então? Semana que vem. Não é hoje? Não, é semana que vem dia 31 de março e aí temos que aprovar, tem que ir a plenário para poder renovar. Sim, sim. É que, presidente, algumas situações aqui me deixaram preocupado e eu sou muito atento ao mérito dessa comissão. Primeiro, me chamou a atenção que não há nenhum pedido do governo em relação a essa prorrogação, eu procurei nos autos, não há nenhuma manifestação do governo e o que nos ajudaria muito a entender o porquê desse decreto de calamidade pública, já que, neste momento, o Estado está tendo recorde, através de recorde, de arrecadação. Tivemos uma arrecadação de 3 bilhões de reais em janeiro, tivemos uma arrecadação de 2,8 em fevereiro, o Estado nunca arrecadou tanto. Nós temos uma previsão para crescimento da despesa de 11%, 10,9 para ser mais exato, agora em 2021. Temos uma previsão de crescimento da receita de 10%. Então, fica difícil caracterizar aqui, e eu queria entender, justamente porque tem, geralmente, podem ter aspectos que nós estamos ignorando na análise, mas eu queria entender onde é que está a calamidade financeira. Mas não tem nem a provocação do Executivo para que a Assembleia faça esse pedido de calamidade financeira. Sendo assim, eu vou pedir vistas no processo porque eu preciso entender quais são os pontos do Executivo para a necessidade do decreto de calamidade financeira. Eu vi que o prazo da semana que vem, por isso que eu perguntei ao deputado para entender se tinha algum prazo que eu não tinha me atentado, mas como o prazo é na semana que vem, não prejudica em nada a prorrogação do decreto em pedidos de vistas nesse momento, já que nós podemos votar na quarta-feira que vem antes da audiência pública e ir para o plenário tranquilamente durante a tarde. Portanto, eu peço vistas apenas explicando o porquê dos motivos, porque realmente me preocupa com a prorrogação de um decreto de calamidade financeira enquanto o Estado está fazendo propaganda dos seus recordes de arrecadação e, de fato, está arrecadando mesmo como nunca. Deputado Bruno, vamos lá um pouquinho, Vossa Excelência, se me permite. Na verdade, o Governo do Estado já prorrogou o seu decreto de calamidade, que é o decreto 562 de 17 de abril de 2020. Com esse projeto de decreto legislativo, outras situações serão prorrogadas, em especial na área da saúde. Sem esse decreto legislativo aprovado, nós não temos os outros prorrogados. Eu pergunto à Vossa Excelência se, ao invés de vista em gabinete, Vossa Excelência solicita a vista em mesa para deliberar no dia de hoje. Eu também me atentei a essa situação da gratificação da Saúde, e isso foi um outro aspecto que me chamou a atenção, porque até o momento, essa gratificação ela vence agora na semana que vem, e até o momento não teve manifestação alguma do Governo do Estado com a sua intenção de prorrogar essa gratificação. O que é preocupante, ou demonstra que o Governo não vai fazer, ou demonstra que o Governo vai fazer através de uma medida provisória, talvez, de forma assodada, novamente, fazendo com que essa Casa tenha que deliberar projetos no dia que eles cheguem aqui. Então, até o momento, não tem essa intenção confirmada do Executivo Estadual também para prorrogar essa gratificação. Eu sei que o Governo prorrogou o seu decreto de calamidade, entretanto, esse decreto está relacionado às medidas restritivas, às medidas executivas. Quem faz a decretação de calamidade pública em termos de lei de responsabilidade fiscal, conforme preconiza o artigo 65, é a Assembleia Legislativa. e para este, e não necessariamente a decretação de calamidade do Executivo, em seja, a decretação de calamidade pela Assembleia Legislativa. Deputado Bruno, quanto à gratificação dos servidores da saúde, o Governo já emitiu a medida provisória e já está na Casa, ou seja, a gratificação já está prorrogada, já está na Comissão de Finanças, a MP. Já é lei, já está ocorrendo o prazo de 60 dias, de 60, ou depois, se quiser, mais 60. Agora, é importante, deputado Bruno, se nós pudermos deliberar sobre esse projeto de decreta legislativa no dia de hoje, eu rogo isso à Vossa Excelência, se houver possibilidade, é necessário. Já é a segunda vez que nós vamos prorrogar. Eu sei, presidente, o meu voto não tem como ser, caso nós deliberemos hoje, o meu voto não tem como ser favorável. Então, eu me vejo obrigado a votar contrário. Sei que os senhores têm voto para passar a matéria, mas, então, eu abro mão de vistas, o que possibilitaria o meu voto favorável, mas, já deixo, já aqui consignado que o meu voto será contrário justamente por não poder ter analisado com mais tempo. Então, se o presidente prefere votar hoje... Agradeço. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência. É realmente necessário, urgente, nós deliberarmos para darmos tempo ao tempo, seja o senhor presidente da casa também, colocar na pauta de hoje, enfim, eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Senhor deputado, não havendo, então, quem queira discutir o parecer e voto do deputado Silvio dele, que é pela aprovação ao projeto de decreto legislativo 001.4 barra 2021, coloco aí em votação, seus deputados, com cópia, como se encontra, aprovado, com voto contrário, deputado Bruno Souza. Presidente, posso depois só pedir para a assessoria me encaminhar um número da MP, porque nós não encontramos essa MP, só peço a gentileza que puderem. Eu peço a assessoria da comissão que encaminhe cópia da MP ao deputado Bruno, por gentileza. E ao deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, que é usada a palavra? Não, cópia da MP também. Ah, também. Eu solicito que distribua a cópia da MP para todos os senhores deputados e senhoras deputadas desta comissão. Deputado Bruno Souza, a Vossa Excelência continua com a palavra para relatar os seus projetos de lei. Perfeito, presidente. Presidente, eu tenho em minhas mãos o projeto 224.4 2020, o autor é o deputado Altair Silva, ele isenta do imposto sobre circulações relativas a... operações relativas à circulação das autoridades e sobre prestação de serviços, nosso ICMS. O extrato de própolis e geleia real, enquanto vigorarem em Santa Catarina. Quero, antes de fazer a minha análise, dizer que eu sou favorável à diminuição de qualquer impostos e o imposto, ele é uma... ele é um confisco compulsório do patrimônio ali, então eu sou favorável à diminuição de qualquer imposto. Entretanto, eu tenho que aqui fazer uma análise dentro das condicionantes que me são impostas. O projeto, ele visa isentar o própolis e produtos relacionados sobre argumentos que servem de tratamento para o Covid-19. Nós fizemos a análise com base na lei de atualidade fiscal e nos argumentos apresentados em diligências, presidente, que foram feitas algumas. Nós, além da impuncionalidade, que não é o tema dessa comissão, nós também... mas também foi constatado a ausência de convênio com o CONFAS. Então, e também a inaplicabilidade do artigo 65 da LRF, sendo assim, sem convênio. E como esta matéria não se encaixa nas condições previstas pelo artigo 65 da LRF, então nós temos um problema em relação a esse projeto e por isso o meu voto é contrário. vale lembrar que na comissão de Constituição e Justiça também o deputado Ivan Nath se posicionou contrário e a Secretaria da Fazenda se posicionou contrário ao projeto justamente pela ausência do convênio com o CONFAS e também porque esse projeto não se enquadra naqueles destinados ao combate ao coronavírus. Então, o nosso parecer, para ser sucinto e não ler todo o parecer, foi contrário. Senhora, senhores deputados, deputado Bruno, emite parecer contrário ao projeto de lei de número 0224.4 barra 2020 de autoria do eminente deputado Altair Silva. Coloco aí discussão. Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete, deputado Silvio Drevich. Continua com a palavra, deputado Bruno. Certo. Também tenho em minhas mãos o PL 242.6 2020 do deputado coronel Mocelin. Ele altera a lei 14 675 de 2019. Institui o Código Estadual de Meio Ambiente, estabelece outras providências para autorizar excepcionalmente a remoção e a utilização de vegetação afetada por fenômenos climáticos no Estado. O que o deputado quer é que quando, por exemplo, cai uma árvore no meio de uma estrada, possa, a pessoa seja permitida, não corra em nenhuma contravenção ao ir lá e retirar essa árvore. Por exemplo, ele quer tornar essa, enfim, regrar essa situação. A ideia inicial é o hino e, enfim, eu não vou poupá-los de um extenso relatório, mas o meu voto aqui, neste caso, também é favorável. É favorável parecer e voto do deputado Bruno Souza ao projeto de lei 0242.6 barra 2020 em que autor o eminente deputado coronel Mocelin liga em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados concorrem como se encontra aprovado. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, com a palavra. Liga o microfone, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, liga o microfone e... Bom dia. Bom dia. Vossa Excelência, com a palavra para relatar os seus projetos. Sim, senhor. Eu tenho aqui o parecer do PL 0165 de 2020, de autoria do deputado Paulo Excel, sabe? Eu quero fazer uma manifestação, eu vou devolver ele sem manifestações, ele está com uma devolução, é uma devolução de vista, na verdade, tá? Mas acompanhando ali o parecer do relator, que é contrário, tá? Por entender que já haja legislação federal e estadual que regulamenta os direitos da pessoa com deficiência auditiva. O que, na verdade, precisa é colocar em prática as leis que já são existentes, já. Então, é a devolução do 165, tá? E acompanhando a manifestação do relator, que é o deputado Bruno Souza. Obrigada. Obrigada. O deputado Sargento Lima faz a devolução do presente projeto sem manifestação, concordando com o relatório de voto do deputado Bruno Souza. No entanto, tendo em vista que a deputada Marlene Frenger é a primeira vez que faz parte desta comissão, o deputado Silvio fazem parte desta comissão, deputada Ana Campanholo fazem parte desta comissão, foi dado um prazo de uma semana para que tomarem conhecimento do projeto de lei. Pergunto vossas excelências, deputada Marlene Frenger, deputada Ana Campanholo, deputado Silvio Drevich. Vossas excelências estão aptas a deliberar? Deputada Marlene, com a palavra. Senhor. Senhor presidente, eu estava conversando agora um pouco com o deputado Silvio sobre esse projeto. Eu concordo que se ele... Existe uma legislação federal, já que trata do assunto. Ele teria repercussão financeira no caso de ser implementado, mas eu acredito que tem uma diligência que não foi feita. Eu, na verdade, estou devolvendo sem o voto, mas eu me atentei a isso agora há pouco e queria ver se alguém que não devolveu ainda pudesse fazer isso. Fazer uma diligência para a Fundação Catarinense de Educação Especial para o Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e Atendimento à Pessoa com Surdez, porque me parece que essa área, esse setor da Fundação Catarinense de Educação Especial tem essa competência e tem profissionais qualificados para qualificar ou para capacitar os servidores que atuam nas áreas que seriam atingidas por essa lei, ainda que exista já uma legislação federal, mas eles poderiam fazer essa capacitação se eles entenderem que tem essa condição e aí não teria nenhum tipo de repercussão financeira para o Estado e aí eu não veria nenhum óbice ao projeto. Deputado Silva, vossa excelência para se manifestar. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Observando e acompanhando um pouco mais com atenção a esse projeto de lei e eu ainda não estou em condições de devolver porque o meu objetivo é fazer uma consulta à Fundação Catarinense de Educação Especial exatamente nessa linha que a deputada Marlene colocava sobre a informação se existe uma política pública de capacitação nesse caso específico. Portanto, se vossa excelência me permitir, eu vou fazer essa diligência à Fundação Catarinense de Educação Especial, havendo esta política, esta prática, nada impede que nós tornemos esta lei aprovada porque ela não vai gerar despesa. Caso contrário, que não exista esta política ou essa prática da Fundação Catarinense de Educação Especial, aí, infelizmente, não tem como aprovarmos. Mas eu gostaria, se vossa excelência me permitisse, fazer essa diligência à Fundação Catarinense de Educação Especial. deputado Silvio Dreddick, o relator da matéria é o deputado Bruno Souza. Eu consulto o deputado Bruno se concorda com o diligenciamento e aí, na próxima semana, o deputado Silvio traz o requerimento de diligenciamento. É isso, deputado Silvio? Eu espero que a Fundação possa responder nesse prazo, mas, se não for possível, no máximo, na primeira semana de abril, com certeza, trago a resposta. Consulto o deputado Bruno. Eu não vejo problemas, presidente, não vejo problemas, não. Então, devolvo o projeto de lei ao deputado Silvio Dreddick para que sua excelência possa apresentar na próxima reunião da comissão o requerimento e o pedido de diligenciamento. Presidente. Deputada Luciana Caminatti. Se puder só conferir, eu tenho a convicção de que não pedi vista dessa matéria. Se é possível ainda eu solicitar vistas? Vossa Excelência tem vista, sim. Já tem vista. Vossa Excelência já tem vista. Tem vista... Muito, então. Obrigada, presidente. Vista, deputado Sargento Lima, que faz devolução sem manifestação, deputada Marlene, deputado Silvio e deputada Luciana Caminatti. Ok. O deputado... Eu depois quero voltar a conversar com o deputado Bruno que eu cometi um equívoco. O deputado Bruno tem mais um projeto de lei para deliberar e eu acabei pulando. Eu peço desculpa, deputado Bruno. Eu peço desculpa. Vossa Excelência quer relatar agora? Conforme o senhor achar melhor. Eu fico até o final da reunião. Então, Vossa Excelência, como estava com a palavra na vez anterior, eu volto a parar a Vossa Excelência para relatar é o PL0034.0 barra 2020. Eu peço desculpas pelo meu erro. Não, imagina. Imagina. Não tem problema, não. Deixa eu só baixar aqui o projeto porque agora eu que fui pego desprevenido aqui. Bom, senhor presidente, eu tenho também o PL34.0 2020 que o autor é o deputado Nilson Berlanda. Ele cria o programa de apoio financeiro para o custeio de eventos esportivos amadores. para encurtar e poupar de um extenso voto, eu estou encaminhando, eu peço uma diligência à Secretaria do Estado da Fazenda para que ela analise a repercussão financeira do projeto, já que o projeto não trouxe. É pelo diligenciamento parecer e voto do deputado Bruno Souza ao PL0034.0 barra 2020 da autoridade do eminente deputado Nilson Berlanda em discussão, não havendo o que eu quero discutir em votação, senhor deputado com a permanência como se encontra, aprovado o diligenciamento. Agora sim, o deputado o deputado Sargento Lima tinha vício do PL0145.6 barra 2020 da autoridade do eminente deputado Luciano Caminado como este deputado também tem vícios em gabinete. Mas deputado Sargento Lima apresenta um pedido de diligência ao presente projeto de lei. Não vejo óbito nenhum de minha parte eu continuar com o vício desse projeto e ao mesmo tempo encaminhar pelo diligenciamento se esse colegiado assim entender que deva ser feito. Então eu coloco em discussão o pedido de diligenciamento ao PL0145.6 barra 2020 em que a autora deputada Ada de Luca e o relator deputado e o deputado Bruno a relator é a deputada Luciano Caminado desculpe mas o deputado o deputado o sargento Lima pede um diligenciamento eu consulto a deputada Luciano Caminado se concorda com o diligenciamento liga o microfone deputada isso eu entendo que é um direito legítimo dos parlamentares sobretudo nessa comissão que trata justamente do impacto financeiro eu só quero chamar a atenção que nós estamos no mês de março e a bancada feminina fez um diálogo inclusive com o presidente da LESC para que a gente pudesse num gesto num gesto positivo desse mês também avançar nos projetos de lei que estão pautados e que se relacionam às mulheres então eu só quero pedir um empenho para que a gente agilize o mais breve possível e possamos então quem sabe logo aprovar essa matéria havendo a concordância da deputada Luciana Caminado eu coloco em votação o pedido de diligência do deputado Sargento Lima deputado Sargento Lima a pressa é toda da Casa Civil e da Secretaria da Fazenda vai ser diligenciado para a Casa Civil para que ela possa encaminhar a Secretaria da Fazenda será feito é possível pedir vista no retorno do diligenciamento ou é melhor fazê-lo agora deputada Ana Campagnolo eu também tenho vista desse projeto de lei agora há pouco falei que se aprovarem o pedido de diligência do deputado Sargento Lima sem prejuízo da continuidade do pedido de vista desse deputado e se vossa excelência quer visto enquanto durar o diligenciamento não há qualquer problema por favor obrigado estão vista em gabinete deputada também Ana Campagnolo sem prejuízo do diligenciamento em votação pedido de diligenciamento deputado Sargento Lima não havendo em votação senhor deputado com qual permanência como se encontra aprovado deputado Jerry Comper vossa excelência com a palavra bom dia senhor presidente me permite deputado Jerry depois da da relatoria dos projetos de vossa excelência eu vou passar presidência dos trabalhos para a deputada Luciana Caminati na vossa excelência com a palavra bom dia senhor presidente senhores e senhoras deputados presidente eu tenho dois projetos para relatar e eu queria tirar de pauta o 0187.5 barra 2020 tá bom eu tenho 0289.0 barra 2019 de autoria do eminente deputado Valdir Cobalchini que dispõe sobre a prorrogação de pagamento de ICMS devido por estabelecimento de comprovadamente tenha sido atingido por catástrofe climática incêndio ou qualquer outro evento fortuito que paralise sua atividade comercial a proposta de lei é justificada e suma em fase de abranger contribuintes que tenham as suas atividades comerciais paralisadas em decorrência de eventos climáticos ou acidentes fortuitos concluindo em participação do Estado para contribuir para a estruturação da cadeia produtiva no âmbito da comissão de Constituição e Justiça o relator foi o eminente deputado Luiz Fernando Vampiro propôs a diligência à Secretaria de Estado da Fazenda sobrevindo a resposta consignou aparecer no sentido de admissibilidade do projeto em análise e apresentou naquela oportunidade emenda substitutiva global tendo sido aprovado o referido pronunciamento por unanimidade naquele colegiado vamos ao voto a proposição visa estabelecer tratamento excepcional e emergencial pelo prazo de 24 meses mediante a prorrogação do prazo de recolhimento de CMS devido por estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido por catástrofe climática incêndio ou qualquer outro evento fortuito que paralise sua atividade comercial apenas para ilustrar que em meio à tramitação da proposta foi editado o decreto legislativo número 18.332 de 2020 estabelecendo a declaração do estado de calamidade pública em Santa Catarina com efeitos até 31 de março de 2021 para fins do disposto no artigo 65 da lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 notadamente em relação às dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na lei número 17.996 de 2 de setembro de 2020 e da limitação de empenho que trata o artigo 9 da referida lei complementar número 101 nesse sentido também por ocasião da pandemia até atualmente instalada foram criadas normas emergenciais visando o enfrentamento da crise sanitária obrigando também o estado a adoção de várias medidas essencialmente para minimizar os efeitos decorrentes desta crise nessa atuada o objetivo da proposta de lei em questão vem oportunizar ao regulamento do ICM que possui diversos artigos prevendo prorrogação pontuais do prazo de pagamento do imposto alinhando nesse espaço maior amplitude em condições específicas e devidamente comprovadas o que reforça a necessidade de se prever disposição mediante atendimento a critérios rigorosos que atendam os contribuintes atingidos por catástrofe climática incêndio ou qualquer outro evento fortuito que exultem em paralisar suas atividades comerciais com efeito a matéria disciplina a prorrogação de pagamento do ICMS tão somente nas condições citadas não se referindo em criação de renúncia fiscal com isto amenizando excepcionalmente a garantia do mínimo de sustentabilidade aos agentes do setor produtivo em situações adversas que se encontram também gravemente afetados pelas atuais condições da pandemia sendo desta forma a matéria em volta de interesse público pela repercussão e em face de reflexo em cadeia produtiva que representa ante o exposto com fundamento nos ditames regimentais previstos nos artigos 73 inciso dos 6 e 144 inciso 2 voto pela admissibilidade da continuidade de tramitização do projeto de lei número 0289.0 barra 2019 observada a emenda substitutiva global apresentada no âmbito da comissão de constituição e justiça seria isso seu presidente é pela aprovação para esse voto do deputado jerry comper da upl 0289.0 barra 2019 em que é autor o deputado valdir cobaltini em discussão não havendo que deputado Bruno com a palavra presidente como o meu voto será contrário eu me vejo na obrigação de explicar o porquê do meu voto contrário mas a lei complementar 2475 que dispõe sobre os convênios com o CONFAS ela fala no seu artigo 10 o seguinte os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder unilateralmente anistia remissão transação moratória parcelamento de débitos fiscais e ampliação de prazo de acolhimento de imposto de circulação sobre mercadoria ou seja o que é pretendido aqui pela lei deve estar abarcado também no convênio com o CONFAS o que não foi indicado infelizmente pelo autor o convênio com o CONFAS ICMS 169-169-2017 por sua vez regulamenta justamente esse assunto e autoriza dilatar o prazo do ICMS até o 15º dia do mês seguinte no prazo estabelecido no caso de estabelecimentos industriais e até o 25º dia do mês seguinte nos demais casos ou seja o pretendido no projeto extrapola a delimitação do referido convênio o 169-2017 e deve ser objeto de convênio próprio conforme expressamente exposto na cláusula primeira do parágrafo único deste mesmo convênio outro ponto que é importante aqui também destacar é que a dilatação desse prazo é considerada um benefício fiscal no convênio com o CONFAS o 190-2017 isso pode ser mas infelizmente isso não foi debatido essa questão uma vez que a redação do projeto considera como benefício fiscal apenas no âmbito deste convênio mas é fato que por ser um benefício fiscal ele deve acompanhar os requisitos da lei de responsabilidade fiscal o que também não aconteceu aliás justamente por ter um prazo de 24 meses ele extrapola o próprio exercício orçamentário atual vigente e por isso comporta um impacto financeiro que também não foi demonstrado então meu voto é contrário justamente por esses motivos que aqui expõem não há convênio para isso e há uma extrapolação também do nosso orçamento atual por conta do prazo de 24 meses o que então comportaria um impacto financeiro que também não foi demonstrado no projeto por isso meu voto é contrário Senhor deputado não havendo mais quem queira discutir coloco em voto Deputado Sardino Lima Deputado Sardino Lima com a palavra Vistas em Gabinete Vistas em Gabinete deputado Sardino Lima Senhor deputado eu passo a presidência dos trabalhos desta comissão eminente deputada Luciane Carminati eu tenho outro compromisso nós temos uma outra reunião ainda faltam para relatar a deputada Ana Campagnolo a deputada Marlene Fling e a própria deputada Luciane Carminati deputada Luciane Carminati agradeço a gentileza por ter aceito continuar os trabalhos muito obrigado obrigada questão de ordem questão de ordem deputada Ana Campagnolo presidente Luciane a senhora poderia permitir que eu que eu apresentasse meus dois projetos porque também tenho um compromisso com as onze horas com a palavra deputada Luciane Carminati é a presidente muito obrigado então cumprimentando todos os colegas deputados e deputadas deputada Ana Campagnolo fique à vontade para sua manifestação presidente Luciane Carminati pela ordem também questão de ordem aliás eu queria solicitar também acabei me esquecendo acabou passando mas eu também quero pedir vistas do projeto 0289 de 2019 do eminente deputado Valdir Cobalchini então registrando ainda em tempo o apedito da deputada Marlene Fengler vista do 289-0-2019 deputada Ana para agilizar senhora presidente o nosso um dos nossos projetos é por um pedido de diligência refere-se ao projeto de autoria da deputada Ada Farak número 250.6-2018 nós diligenciamos a seccional da ordem dos advogados do Brasil de Santa Catarina o SEBRAE e a Associação Catarinense de Tecnologia basicamente isso então projeto de lei 250.6-2018 de autoria da deputada Ada Farak de Luca que institui a política estadual de estímulo incentivo e promoção ao desenvolvimento de startups no estado de Santa Catarina de diligenciamento a OAB e SEBRAE é isso? exatamente coloco em discussão não havendo quem queira discutir em apreciação aprovado permaneçam como estão quem concorda e quem não concorda se manifeste aprovado então pode continuar deputada Ana muito obrigada que estão expostos aos aposentados diante das atividades das atividades de instituições financeiras de sociedade de arrendamento mercantil que por vezes sem consentimento dos mesmos creditam determinado valor nas contas dos aposentados sem contrato ou sem concordância gerando ante a falta de manifestação a efetivação do referido empréstimo ficando esses vulneráveis às taxas de juros e multas a proposição foi lida no dia 3 de fevereiro de 2021 aprovada na CCJ no dia 9 de março e agora está nesta comissão o nosso voto é pela aprovação do respectivo do respectivo projeto de lei as razões estão expostas em dois curtos parágrafos que eu vou encaminhar aos senhores na íntegra assim como o projeto 250 no nosso grupo de comissão de finanças deputada Ana Campagnolo o projeto de lei é o 008.9 de 2021 de autoria do deputado Jair Miotto que proíbe as instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a efetuar crédito na conta de beneficiários do NSS sem contrato ou consentimento dos mesmos a fim de efetivar empréstimo consignado parecer da deputada Ana Campagnolo é pela aprovação da referida matéria eu coloco em discussão em apresenta opa deputado sargento se manifesta quero parabenizar tanto o autor do projeto presidente quanto a relatora como é recorrente essa situação está de velhinhos nossos noninhas noninhas o opa e a oma não conseguirem entender muito bem o que está acontecendo e seguirem a pedido de filho de nora de genro enfim e acabam se envolvendo em dívidas que são incapazes mais tarde de pagar ou acabam comprometendo a vida dessas pessoas não é incomum isso acontece bastante então quero parabenizar tanto o autor do projeto e tanto a relatora também isso é algo que acontece a gente não está falando aqui de coisas que possivelmente poderia acontecer então para mostrar para Santa Catarina a importância do parlamento a importância da ação dos deputados que às vezes um projeto relativamente simples evita grandes problemas no futuro por isso que mais uma vez eu ressalto o meu aperto de mão tanto ao autor quanto à relatora Presidente Discussão Deputado Bruno Novamente como eu vou como eu votarei contrário vejo na obrigação também manifestar o meu motivo para aqueles que acompanham primeiro a prática ela já é o código de defesa do consumidor ela já cuida desse tipo de serviço contratado sem expresso consentimento tendo essa prática considerada prática abusiva segundo o artigo 39 inciso 3 isso inclusive é suficiente tanto para a busca de indenização pessoal aquele que receber esse empréstimo pode buscar a sua indenização pessoal por dano moral quanto para a atuação do próprio PROCON só para terem uma ideia o C6 Bank em São Paulo foi multado em 7 milhões de reais exatamente por crédito consignado sem consentimento usando a lei já existente então o projeto de lei em trâmite aqui ele traz nenhuma inovação jurídica porque já existe um código de defesa de consumidor justamente para isso e o projeto ao criar um policiamento em tese ele cria uma atribuição para o executivo isso imaginando que já não há policiamento já efetivo sendo assim se o projeto ele não é ele não é inócuo cabe demonstrar então quanto que ele custará e como será feito esse policiamento segundo as diretrizes da LRF ou seja se o projeto vai mesmo ser aplicado então nós temos que dizer o quanto ele custa se ele não é não vai ser aplicado ele é desnecessário e aliás na minha opinião ele não vai ser aplicado mesmo porque já existe o código de defesa do consumidor justamente para isso e além de tudo ele cria uma multa genérica também sem apontar como que ela vai ser cobrada então isso me preocupa bastante também por isso meu voto eu não vou pedir vistas nada mas meu voto é contrário por conta desses motivos expostos ok ainda em discussão Sargento Lima sim deputado então a gente pode então deputado Bruno faça um pedido de vistas aí vamos trabalhar esse projeto aí quem sabe através de diligência a gente pode chegar no melhoramento dele é importante isso eu entendo que seja até porque para se movimentar fazer todo um processo em cima disso também tem custo para aquela pessoa que já ganha 900 reais e pegou um empréstimo com uma prestação de 150 pila ali ele vai ter que correr atrás do prejuízo dele ele vai ter que acionar ah mas existe a justiça gratuita a gente pode fazer um bem bolado aí e melhorar isso então eu considero as intenções do projeto belíssimas aliás eu quero deixar isso bem claro eu acho justo eu entendo todo o sentimento em torno e realmente é uma preocupação que eu também tenho e teria e é super justificado do ponto do ponto de vista das intenções eu não eu não quero polemizar o projeto não eu quero apenas explicar o porquê que eu vou votar contrário e respeito também a posição de todos sem problema ok deputado Bruno sargento Lima para encaminhamento de votação vossa excelência quer solicitar não não pedi vistas não encaminhamento para discutir deputada presidente Luciane sim deputada Marlene eu em princípio eu acho que o mérito é indiscutível é um projeto muito bom mas concordo também com o deputado Bruno que existe uma legislação federal que já trata dessa questão e a outra questão que eu me que eu me perguntava aqui que a gente estava discutindo também é qual é o por que ela veio para a comissão de finanças qual é o impacto financeiro que efetivamente esse projeto teria no orçamento orçamentário financeiro para o estado mas nessa inclusive com a explicação do deputado Bruno de fato se o estado tem que fiscalizar ele vai ter um custo porque vai ter que montar uma estrutura para fazê-lo então eu também gostaria de pedir vistas para poder para poder discutir melhor estudar melhor o assunto ok então eu concedo vistas a deputada Marlene Fengler deputado sargento também que é vista não ok então o projeto de lei 008.9 concedido vistas a deputada Marlene também ao deputado sargento Lima e ainda pela ordem deputada Marlene vossa excelência tem matérias a relatar também eu teria na verdade o projeto 0316.7 mas eu estou fazendo o pedido para retirá-lo de pauta de pauta hoje trazê-lo na próxima reunião ok deputada Marlene retirado da pauta o 316.7 2020 bem tenho duas matérias anunciadas na pauta de hoje de minha relatoria eu também estou retirando da pauta o PL 181.0 2020 de autoria do deputado Mildir Sareta e o PL 324.7 de 2020 de autoria do deputado coronel Mocelin que dispõe sobre os centros de saúde e estética no estado de Santa Catarina e adota outras providências eu vou apenas citar que a matéria foi lida em 6 de março do ano passado no plenário e remitida para a Comissão de Constituição e Justiça e depois então a esta comissão diante da necessidade de termos maiores elementos para analisarmos o impacto deste projeto o meu voto é pelo diligenciamento à Secretaria de Estado da Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde esse é meu posicionamento eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir eu coloco em votação quem concorda com o diligenciamento permaneça como está quem discorda se manifeste ok aprovado então o diligenciamento é essa pauta da Comissão de Finanças e Tributação abro a palavra caso tenha necessidade de algum deputado se manifestar senhora presidente apenas uma dúvida o sargento Lima tinha que relatar o projeto 145.6 da deputada Ada foi relatado foi foi relatado só confirma para mim por favor sim ele foi deputado ele foi relatado e ele está com vista do deputado Marcos Vieira se me corrija se estou correto deputado Marcos Vieira solicitou vista do referido projeto é isso eu acho que eu pedi vistas também a deputada Ana também pediu ok obrigada obrigada ok presidente posso apenas fazer um comentário final na semana que vem em tese acaba a partir do dia primeiro de abril será requisitado o bloco X para inúmeras atividades comerciais serviços em Santa Catarina e eu apenas quero só manifestar essa minha preocupação nós aqui aprovamos um ofício e também manifestar uma especial atenção em todos os deputados nessa causa porque não é uma causa de direita de esquerda de cima embaixo nada são a causa de quem quer o bem de quem quer produzir lá na ponta porque essas pessoas vão ser extremamente prejudicadas se essa exigência do bloco X não for adiada essa exigência é uma exigência que traz custos ela traz além de custos traz uma burocracia desnecessária para um momento em que o pequeno empreendedor o pequeno comerciante o pequeno processador de serviços ele está tão debilitado então eu só faço essa de novo esse apelo para os deputados para que se puderem se juntar nessa causa pelo adiamento do bloco X seria muito importante para todo o estado de Santa Catarina se alguém quiser depois algum também enfim tiver alguma questão específica sobre o bloco X eu também me coloco à disposição também para conversar sobre esse tema mas eu queria fazer esse apelo porque é importante para todas as regiões do nosso estado presidente pela ordem eu só estou olhando aqui no site do governo do estado e o estado eu só não consegui ver ainda a data mas prorrogou por mais um período não sei se o deputado Bruno já tem essa informação mas parece que o estado já prorrogou a vigência desse aliás o início da vigência dessa da necessidade da apresentação desse do bloco X dos arquivos do bloco X deputado Bruno gostaria de fazer você tem essa informação deputado Bruno na verdade é porque existem dois prazos existe o prazo de junho e existe o prazo agora que inicia em abril o governo tinha feito uma diate que adiantava alguns prazos para abril talvez ele tenha feito agora uma corretiva para justamente voltar para o prazo anterior se for isso é ótimo e peço e vou agora também analisar se houve alguma diate nova relacionada ao bloco X muito obrigado deputada ok pelo site aqui a data que era o prazo que era dia 1º de abril passou para 1º de agosto só mas acho que aí a gente tem que confirmar essas informações a título então de informação e feito o registro aqui também do apelo do deputado Bruno de Souza e desta forma eu encerro a presente reunião da comissão de finanças e tributação já agradecendo a participação de todos os deputados e deputadas nos encontramos na sessão plenária à tarde um abraço da minha espécie a partir a minha espécie a minha espécie é um abraço e aí a minha espécie